Presta atenção, na tarde de segunda-feira, conhecida como ontem, né? Um grupo de detentos do presídio da cidade, que fica no bairro Santos Dumont, Santos Dumont 2, né? Iniciou uma agitação na unidade, a gente tá chamando de agitação, tá? Policiais militares e penais controlaram a situação. Anderson Damasceno e Flávio Mota, eles estiveram no local e trouxeram pra gente uma reportagem aqui. Pode balançar. O motim no presídio de governador Valadares começou por volta de 1h30 da tarde. Na entrada da unidade prisional, agitação de parentes em busca de notícias e movimentação intensa da polícia penal. Segundo as informações, o motim começou em um dos blocos após o cancelamento do banho de sol. Além disso, a proibição das visitas e de entrada de materiais pelo SEDEX teriam causado insatisfação nos detentos. Nesse momento, todos os familiares ficam angustiados porque a integridade física deles é o que é a nossa preocupação. Até então, a gente não tem nenhum retorno deles, não nos dá notícias e esse é o motivo da gente estar aqui na porta agora. O contingente do presídio foi acionado e a situação foi normalizada algumas horas depois. A princípio, ninguém ficou ferido e os policiais penais que estavam de folga foram liberados. Servidores da unidade que não quiseram gravar entrevista disseram que o número de funcionários está abaixo do ideal e, por isso, alguns serviços foram suspensos. Na próxima quinta-feira, dia 3 de março, a categoria vai se reunir com representantes do governo do estado de Minas para discutir a situação. A previsão é que as visitas sejam retomadas após o carnaval. A gente ouviu o Departamento Penitenciário de Minas Gerais, né? Nos mandou a nota informando que policiais penais do Centro de Remanejamento Provisório de Governador Valadares atuaram para conter uma subversão da ordem da unidade. Os presos se recusaram a receber alimentação e agitados iniciaram a gritaria. Alguns detentos atearam fogo em pedaços de lençol e colchões, né? A unidade prisional controlou a situação sem necessidade de reforço extra. Uma conferência estrutural será realizada. Não há registro de feridos. A unidade segue a rotina sem alterações. Neste momento, é a nota que a gente recebe aí sobre esse episódio. Está dada a informação?